Olha a perna da mamãe como é que tá arranhada, deles brincarem com a mamãe, toda arranhada e roxa, ó, e agora a Nina se esponjando na grama igual cachorro, cachorro sendo cachorro, tá gostoso aí Nina? Tá gostoso? O papai, o foguinho, a menina, toda suja gente, que delícia. A nininha tá maluca, tá maluca doida Nina, tá maluca doida. A nininha tá maluca, tá maluca doida. A nininha tá maluca, tá maluca doida. A nininha tá maluca. A nininha tá maluca.